Estamos em Shibuya, o bairro mais chan de Tóquio. Aqui tem o cruzamento mais populoso do mundo, que é esse aqui. Daqui a pouco a galera começa a se aglomerar aqui na frente, na hora que abre o sinal, olha, é gente pra todo lado. É um bairro cool, bairro de lojas, e tem essa super vista, né? Quando meu filho chegou aqui, ele disse, ah, era isso que eu imaginava do Japão. E realmente é isso mesmo, bairro moderno, gente bonita, jovem. A gente tá hospedado aqui perto, e a gente escolheu essa localização porque é muito perto de tudo, assim, é um bom ponto. De metrô, ali é a estação de metrô do Shibuya, e é ali embaixo que tem a estátua do Hachiko, que quer dizer cachorro. Isso é uma história bem bonita, que fala da fidelidade entre o homem e o animal. Mas o bairro é show de bola. Se você vier a Tóquio, tem que passar aqui, e se você estiver procurando um lugar pra se hospedar, eu super recomendo aqui. É super central, muito bem localizado. A gente tá indo em direção à Sprytree, conhecer a maior torre do mundo e o segundo maior prédio do mundo. A gente passa aqui pelo Golden Pool. Esse é um apelido carinhoso que os japoneses deram. O nome dele não é esse, Golden Pool quer dizer o Pum Dourado. Mas, na verdade, isso aqui é a tocha olímpica, representa a tocha olímpica, o fogo olímpico. E aqui é a fábrica de cerveja de Tóquio. Região bem famosa. Estamos aqui no andar mais alto da Skytree, a torre mais alta do mundo. Andar número 450. O elevador é super rápido, 600 metros em um minuto. Nos 10 últimos andares, foram 10 andares de uma vez em 30 segundos. Incrível isso. Não canso de admirar. Achei belíssimo. Se você for mais organizada do que eu e quiser, tem um jantar especial. Dá pra jantar aqui também na Skytree. Tem um restaurante, mucicho. E é bem especial lá. Só que você tem que reservar a mesa. E o menu lá custa no mínimo 120 dólares. Chegamos em Akihabara, o paraíso dos nerds. O bairro eletrônico de Tóquio. Super moderno. A gente veio aqui ver umas lojas. E conhecer a maior loja de eletrônicos do Japão. Ikiçá do mundo. Comprou muita coisa, Emily? Sim. A gente veio com os nossos cachorros e o shopping. Eita. Agora tu tá feliz, hein? Não. E eu que pensei que no Japão só tivesse sushi e sashimi. Hoje a gente já tá sabendo, viu? Olha a comida. Ainda falta pegar mais coisa. E o melhor de tudo, ó. Hoje eu vou comer de arco-pado. Ambos bis. E pela primeira vez eu já achei que fosse uma coisa barata no Japão. Achei que tem 450 gramas aqui. E o... E o... E o doido. E o doido doido. E é pra tudo. Já acompanha o arroz. E a água aqui é sempre de gato. Agora olha aqui, ó. Achei legal esse aventalzinho aqui que a gente recebe. Tá todo mundo mexido mesmo. Usando. Eu sei que era só de brincadeira, mas não. O pessoal usa mesmo. Muito boa a comida, viu? Muito boa. Ambos bis. Estamos aqui em Odaiba. Um bairro, assim, bem fashion, chique, bonito, de Tóquio. E esse aqui é o Gudam. É a estátua do Gudam. O Gudam foi o primeiro robô grande, gigante, japonês. E ele foi o pai de todos os robôs gigantes do Japão, né? Ele é tão famoso no Japão quanto o Star Wars é nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Aqui atrás dele tem um shopping, o Silver City, Tóquio. E a gente vai lá, dá um pulinho lá agora. Doce japonês, à vontade. Eu já experimentei, não gostei de nenhum. E nada é doce de verdade. Minha palavra brasileira é muito doce. O meu filho aqui acabou de comprar um sorvete de baunilha de astronauta. Experimenta aí, Hendrik. Vê se presta, né? Os japoneses são apaixonados por kiskashi. Olha aqui, ó. Tem de cheesecake, de rum, de pudim, de chá, até de vazabe. Esse negócio aqui tá difícil, viu? Mas aqui não é muito bom, não. Pelo menos a gente não tá gostando muito, não. Pense com a classe de alimentação, gostei com o nome e não tem vontade de comer nada. Assim tá a gente aqui. Não tem só sunshin sashimi, mas em compensação também não tem que me ver com bobo. Não pro nosso gosto, né? Boca, né? E é aqui nessa vista linda de Odaíba que eu me despeço de vocês. Se você gostou desse vídeo, ó, dá um like, que isso é muito importante pro canal. Segue a gente lá no Facebook, no Instagram. E eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho do que eu vivi e do que eu vi aqui em Tóquio. Eu tenho umas últimas dicas pra dar. Se você vier pra Tóquio, pra turismo, no aeroporto você pode alugar um modem de internet, de Wi-Fi. Vai custar por volta de 12 dólares a diária com seguro já. E aí com esse modem você pega o Google Maps e consegue se localizar de um lugar pro outro. Consegue pegar o Google Translator e colocar no celular. Porque isso é muito importante. Sem internet vai ser muito difícil a sua viagem. Mas Tóquio é um lugar incrível. Muito moderno. Muito rico. As pessoas são muito simpáticas, muito hospitaleiras. E muito... Pra gente que viaja muito, tem muita experiência de viagem, elas são muito honestas. Então isso é maravilhoso. Tudo é muito caro. É verdade. Assim, o puxo de vida aqui é meu alto. Mas vale a pena. Então se você gostou, olha, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não tá inscrito pra viajar comigo pra outros lugares do mundo. Sayonara!